Você que quer fazer as engrenagens para os seus projetos de impressão 3D Hoje eu vou trazer uma novidade com relação a isso Nós vamos fazer um modelo de uma engrenagem E ensinar como fazer esse ressalto Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves E neste vídeo está mais um tutorial do FreeCAD 3D Fazendo uma engrenagem e modificando a sua estrutura Então, criando um novo corpo Aqui, plano XY Vou criar um sketch Fecho esse sketch que eu acabei de criar Venho aqui em Part Design E vou criar uma engrenagem com 36 dentes E 3mm de módulo Nós vamos perguntar Mas por que você criou o sketch e já saiu sem ter feito nada? Justamente para poder, quando for gerar qualquer coisa, qualquer elemento dentro desse sketch Tem ele garantido ali Mesmo a engrenagem tendo sido feita em outro local Então, esse sketch só vai garantir para poder trabalhar em cima do que a gente precisa Agora nós vamos criar uma extrusão Agora nós vamos criar aqui uma extrusão Nessa engrenagem Então, vou selecionar aqui a engrenagem Vou criar uma extrusão Fazer uma extrusão aqui de 20mm Vou observar aqui de 20mm Vou observar aqui como que ficou Quando você quiser criar um ressalto nesses elementos Você cria, por exemplo, aqui Um outro círculo No caso aqui, eu vou colocar um raio maior do que nós temos ali Então, eu vou colocar um raio de 60 Aqui, eu vou colocar um raio de 15mm E vou fazer o seguinte Vou fechar esse sketch E venho aqui e peço para ele poder criar um pocket Só que ele vai criar um pocket de que forma? Ele vai criar um ressalto Então, se você observar aqui, ele está criando um ressalto Eu vou aumentar o tamanho desse ressalto aqui Para 10mm Então, toda vez que você quiser fazer um ressalto É essa alternativa que você faz Cria um outro elemento E a partir desse elemento, você pega Vai no pocket e consegue criar o ressalto do tamanho que você quer Então, aqui nós fizemos o nosso ressalto E nós vamos começar a retirar material dessa engrenagem Para poder aliviar a massa Então, aqui eu estou selecionando essa face Vou criar aqui um novo sketch Nesse sketch Nesse sketch vou fazer dois raios Um primeiro raio aqui Opa, não é nada disso Primeiro raio feito aqui Um outro raio feito aqui Então, nós temos aí os dois raios montados Vou pegar os pontos Do centro desses raios Vou coincidir com a origem Tanto um quanto o outro Então, estou coincidindo os dois elementos ali com a origem Vou pegar esses dois elementos Em relação ao eixo vertical Vou criar uma simetria Simetria ajuda muito Quando você vai fazer qualquer tipo de desenho Dentro do FreeCAD Ou qualquer outro modelador de sólido Mais uma simetria Aqui eu vou colocar um raio Que ele seja coincidente com o raio do ressalto Então, aqui eu vou colocar um raio de 15 milímetros Que é exatamente a coincidência Que nós temos lá no ressalto Esse raio aqui Vai ser um raio de 45 milímetros Agora eu vou criar uma abertura aqui Um ângulo para esse primeiro raio E vou criar um ângulo também de abertura para o segundo raio Então, eu clico aqui no raio Venho aqui na ferramenta de ângulo Vou colocar 45 graus Entre os dois pontos Mesma coisa eu vou fazer aqui Ferramenta de raio Vou colocar 55 graus Para esse elemento Então, quer dizer O primeiro aqui tem 55 E o menor tem 45 Na abertura Comando Line Vou pegar aqui este ponto Com este ponto Com este ponto Com este ponto Com este ponto Então, nós fizemos ali um perfil E desse perfil nós vamos retirar material do elemento Então, eu venho aqui e fecho o esboço Só para poder verificar onde que ele está Ele está aqui na parte de baixo Vou selecionar este sketch aqui E criar o vazio Esse vazio vai ser através de todos Então, foi feito ali o recorte Para poder retirar material A partir daqui Vou selecionar este pocket Que eu acabei de fazer Venho aqui no meu padrão polar E aí, eu vou selecionar Quantas vezes eu quero que ele se repita Ao longo da circunferência Então, aqui eu vou colocar Que eu quero que ele se repita Seis vezes Ao longo desta circunferência E nós vamos ter ali Os elementos formados Na nossa roda dentada A partir deste pocket Vou dar um Ok Ele formou aí A retirada do Do material Vou selecionar Esta face E desta face Vou criar um outro sketch Neste sketch Vou fazer um outro círculo Que vai ter Um raio de 5 milímetros Fecho este sketch Venho aqui E faço Mais um pocket Mais um furo Um furo Através de Todos Então, aí Está feito O nosso Modelo De engrenagem Com ressalto E uma furação Para a engrenagem Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Deixe o seu like Se você gostou Não esqueça De se inscrever No canal Habilitar As notificações Para poder receber Mais novidades Do que nós vamos fazer Em frente Aos conteúdos De FreeCAD E também De engenharia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau